É sempre o sol da manhã e de noite a lua É tudo igual, não muda nunca eu no meio desta gente Procurando, compreendei sem saber o que fazer O que fazer, o que fazer, não tem nada que fazer Dorme, acorda, levanta, trabalha e volta Pra dormir de novo e continuar Morre, vem outro, vai, vem, vem, vai na rotina Nunca mais terminar, nem vai terminar Ai, 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 sempre igual É tudo igual, não muda nunca eu no meio desta gente Procurando, compreendei sem saber o que fazer O que fazer, o que fazer, não tem nada que fazer